Música ...de prejudicar o seu futuro, eu quero dizer a você meu irmão, o seu futuro meu querido não pode ser influenciado em qualquer reunião, em qualquer mesa, em qualquer lugar o teu futuro não pode ser influenciado, a única pessoa que pode mudar seu futuro é você mesmo se você decidir viver uma vida ausente do propósito de Deus, isso sim mudará seu futuro mas enquanto você viver aquilo que Deus determinou para a sua vida nem um tio, nem uma palavra, nem uma promessa cai por terra daquilo que Deus falou a você você e Deus sozinho estão melhor do que qualquer multidão agrupada você e Deus sozinho estão melhor do que qualquer ajuntamento de pessoas por isso em nome de Jesus, se o que sobrou para você foi a esperança do futuro e a comunhão com Deus eu quero bater palma para você, e quer dizer você está melhor do que qualquer pessoa que você possa imaginar Elias era um homem sozinho irmãos, só ele Deus, Jezabel tinha tudo em seu favor, tinha tudo ao lado dela mas eu quero dizer a você, Elias e Deus sozinhos, eles estavam em melhor condições do que Jezabel e todo o seu exército nessa noite, eu quero encerrar essa mensagem, dizendo a você não deixe, de forma nenhuma, de imaginar o seu futuro conforme o seu coração cheio do Espírito Santo deseja a sua vida de comunhão deseja, Deus é capaz de abençoar a tua vida de uma forma muito especial muito tremenda, Ele é poderoso para isso, a única coisa que você tem que fazer é cuidar do teu presente viva o teu presente, o melhor que você puder para Deus e eu quero dizer, eu te encontro no futuro eu te encontro no futuro para te dizer, valeu a pena ou não valeu, meu irmão? valeu a pena ou não valeu ser fiel ao Senhor? andar na presença de Deus andar em comunhão com Ele ser um adorador verdadeiro eu quero nessa noite que você fique de pé porque eu quero orar a Deus nesse lugar eu não sei se aqui nessa noite e nessa reunião aleluia há pessoas preocupadas preocupadas com amanhã perdendo seu descanso perdendo a sua paz com dificuldade de ficar imaginando coisas boas talvez sendo ameaçado até mas nessa noite o Espírito Santo me manda profetizar sobre a sua vida o Espírito Santo diz filha, durma em paz e viva uma vida de comunhão com o teu Deus porque você não será prejudicado diz o Senhor pra você né